Como secretário do Serviço Público da CTV, João Paulo Ribeiro, que análise faz o primeiro dia do encontro? Rapaz, eu fui surpreendido pela qualidade e pela extensão do que o nosso encontro, o segundo encontro, chegou a ter. Nós chegamos hoje, presença de vários estados, nós não conseguimos contabilizar ainda, mas estados que a gente até não se surpreendeu, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a Mapaio, nós estamos assim. E a região Nordeste, mais uma vez, veio com grande quantitativo e principalmente nossa gloriosa Federação de São Paulo, veio massivamente com seus trabalhadores e seus representantes. Então, a expectativa é a das melhores e a surpresa foi muito grande, mas sabendo também que amanhã estará muito mais pessoas, porque teve pessoas inscritas que não chegariam hoje, justamente por causa das diárias, e amanhã está chegando, nós vamos estar se incorporando nesse grupo. As expectativas são de debates acalorados a partir de amanhã? Hoje já tivemos debates acalorados. Acalorados sim, mas eu acho que principalmente organizativos, porque a gente primeiro vai apresentar e fazer uma apresentação boa para todo mundo, e depois simplesmente tirar a conclusão e também se preparar para o que eles estão derrotando e tirando o direito dos trabalhadores. Amanhã a gente acompanha pelo Facebook também, o segundo dia do segundo encontro nacional aqui da CTB.